Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é o Rafael, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, antes de mais nada, hoje eu queria muito agradecer aos 100 inscritos que o canal tem hoje, a gente bateu a marca de 100 inscritos. Tô muito feliz, muito contente mesmo, faz pouco mais de 3 meses que eu comecei a ver esse projeto aqui, é uma ideia antiga já, que vem desde a minha adolescência, né? Eu cheguei a gravar alguns vídeos, acabei apagando, enfim, durante todo esse período e agora, depois de inverno, tomei a coragem de estar postando vídeo pra vocês aí, então eu queria pedir de coração mesmo, se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, muito obrigado, agradeço muito de verdade, de coração, fico muito feliz por cada comentário, cada like, cada inscrito novo que aparece aqui no canal. Muito obrigado mesmo, de coração. Bom, no vídeo de hoje, eu vou fazer o review desse cara aqui, o V10, projetor da Formula 1, uma empresa que é da Xiaomi também, e eu fiz um vídeo de unboxing dele também, vou deixar aqui um card pra vocês, se você não viu, assista esse vídeo. E é isso aí, mais uma vez, obrigado, vamos lá. Bom galera, vamos seguir com o teste aqui então, eu vou estar ligando o projetor pra vocês verem o tempo de inicialização dele, vou ligar ele agora, acabei de ligar. Bom, falando um pouco sobre o local onde a gente está agora aqui, a gente está com a tela V6 da Pérola Negra, ela está com 103, 104 polegadas mais ou menos, a gente está na sala de cinema que seria da minha casa, ela está provisória ainda, mas só pra vocês entenderem com relação à iluminação, a gente está com a porta janela aberta, a porta do lado esquerdo, a janela do lado direito, a gente está com uma luz central aqui bem forte acesa, e as arandelas laterais. Então é uma sala que tem, se dizer assim, bastante luminosidade entrando agora, tá? Bom, o projetor ele iniciou, assim que ele liga ele entra nessa Netflix chinesa aí, tá? Vocês viram ali a avatar e tem algumas outras opções aqui, tá? Esse conteúdo aqui, ele é fechado pra nós, a gente não consegue por conta da região, de qualquer forma, eles não têm o conteúdo disponível em outras línguas, é só no chinês mesmo. Então, por exemplo, aqui eu vou clicar em avatar, ele aparece ali carregando, olha lá, mas dá que a gente não pode assistir na área que a gente está, né? No país que a gente está. Bom, beleza, então a gente iniciou o projetor, ele vai entrar nessa tela, o jeito mais fácil de sair daqui, né? Pra parte que nos interessa é pegar o controlinho aqui, tá? E a gente apertar aqui o botão da Formul V, tá? Esse botão aqui, tá? Então a gente vai apertar e ele vai entrar nesse menu aqui, tá? Bom, basicamente o que acontece, assim que inicializei o projetor, eu já deixei ele estar no modo inglês, mas nem tudo fica em inglês, como vocês podem perceber lá naquela tela inicial, lá estava tudo em chinês e aqui também temos algumas coisas em chinês, tá? Infelizmente a gente não consegue mudar essas questões aqui de linguagem, porque esse projetor aqui, ele não é uma versão global, tá? A Formul V não fez o V10 uma versão global, então por conta disso ele não é inteiramente traduzido. Também não existem aplicativos, como Netflix, YouTube, enfim. Então a gente tem que estar utilizando um dispositivo externo, como vocês podem ver aqui, ó, nos dispositivos externos, né? Tem um HDMI 1, tá branco ali, é porque a gente tem um dispositivo conectado, no caso eu tô com o Fire Stick ali, HDMI 2, USB, os duas portas, né? 2.0 estão desligadas, por isso elas estão cinzas aí, tá? Olhando aqui na câmera posso perceber que a imagem tá um pouco... ela tá com aquelas ondas, né, coloridas descendo aí, tá? Não sei porque isso tá acontecendo, tentei mexer nisso daí, mas não consegui mudar, mas de qualquer forma aqui a imagem não tem esse tipo de problema, tá? A imagem aqui tá perfeita, é um problema na gravação mesmo. Na parte de baixo aqui, a gente tem as similas opções, a gente tem aqui as configurações, tá? Que seriam todas as configurações, temos essas configurações com relação à imagem, tá? Algumas configurações relacionadas à imagem, essas configurações também estão dentro desse menu, mas elas estão aqui de forma a gente poder ter um acesso mais rápido a elas. Aqui a gente tem informações sobre a memória interna, né? No caso ele tem 52.5 gigas ainda liberados de 64, né? Eu não coloquei nenhum tipo de arquivo dentro dele e isso é o jeito que ele vem de fábrica, né? Deixa eu ver se eu clicar aqui, se aparece alguma informação. As mesmas informações, aqui provavelmente dê pra gente adicionar algum tipo de equipamento pra memória externa, né? Aumentar algum HD externo, alguma coisa assim, né? Então aqui seria a gente escolher o dispositivo e o que a gente pode encontrar dentro dele, né? Então vídeo, imagens, música, né? Voltando aqui ao menu, então, a gente vai entrar aqui em configurações, nessa parte azul, e a gente abre todas essas configurações aqui. Eu vou ver uma com ela, uma, uma delas com vocês. Bom, aqui a primeira opção é a questão de configurações de internet. No caso aqui tô conectado no A41, que é minha rede Wi-Fi, tá? Inclusive ela tem esse nome aqui porque foi o primeiro imóvel que eu comprei. Era um apartamento, ele era no bloco A, número 41. E até hoje eu continuo utilizando a mesma rede de Wi-Fi. E eu já morei em mais em quatro lugares depois disso, mas mesmo assim eu mantenho. Também tem a facilidade de não ter que ficar passando mais a senha pras visitas, né? Sempre mesmo assim. Bom, então aqui a gente buscaria, né, as conexões que a gente tem, né? No caso aqui ele vai buscar as conexões, tá vendo aqui apareceram algumas conexões, tá? Aqui a gente vai ter, com relação a outros tipos de configurações mais avançadas, né? Que no caso aqui não é interessante a gente tá mexendo. Caso a gente tenha algum problema de internet, a gente pode fazer um diagnóstico por esse menu aqui, tá? E aqui um teste de velocidade de internet. Vou até fazer o meu aqui, vamos ver quanto que tá pegando agora. Minha internet eu pago 250, como vocês podem ver aí o projetor do teste dele aqui não tá dando 250 não. Vamos ver, finalizou. Tá bem baixo, né? Tem que ligar e reclamar lá. Bom, voltando aqui, a gente tem aqui a opção CIDADE. Nessa opção Sistema aqui, a gente tem algumas informações interessantes. Aqui a gente pode alterar o nome, tá? No projetor, no caso ele veio com esse nome aqui, Living Rooms. V10, tá? Mas a gente pode colocar esses outros aqui, Quarto Master, Segundo Quarto, Quarto da Criança, Estudo, enfim. Ou a gente pode customizar esse nome, a gente vem aqui e pode escrever o nome que a gente quiser. E é bem interessante também. Bom, voltando aqui na parte de baixo, a gente pode colocar aqui a opção de ele ligar assim que ele for colocado na tomada, tá? Então, essa opção talvez seja interessante para algum tipo de automação, no sentido de colocar um relê, para um controle externo, para um aplicativo, enfim. Não sei exatamente aí qual poderia ser a utilização relacionada a isso, mas é interessante que tenha uma opção. No caso, ela vem de fábrica já desligada, eu vou manter assim. Aqui, no caso, também a opção de deixar ele ligar automaticamente quando tiver algum dispositivo conectado. Então, se tiver um videogame, um firestick, etc. e tal, quando você ligar o projetor, ele já vai direto para aquela tela do que estiver conectado. E não, no caso, para aquela tela inicial que eu mostrei para vocês. E aqui a gente pode selecionar, então se a gente quer que ele entre automaticamente no HDMI 2 ou no HDMI 1, tá? No caso aqui, daí, a gente pode colocar também essa opção de ele pegar e também funcionar assim que a gente conectar um sistema, né? Então, a gente pode colocar essa opção, não tem nada conectado, mas assim que a gente conectar, ele já entra direto naquilo que foi conectado, né? Pode ser, ele deu até uns exemplos aí, computador, videogame, enfim, tá? Essa opção aqui seria a detecção de humanos, tá? Então, ela vem de fábrica, ela vem ligada, eu desliguei ela para poder fazer os testes, tá? Então, inclusive aqui, eu liguei ela e quando fui desligar, ela já fala da questão de eu estar desligando isso, porque o que acontece? Quando a gente desliga essa opção, se a gente passar na frente, ele mantém a força da lâmpada com a mesma intensidade. Se a gente pega e deixa ligado, o que acontece? Se ele vê que tem alguma coisa obstruindo a lâmpada aqui, ó, com a minha mão aqui, vamos ver se ele vai... A minha mão quer... Aí, ó, demorou um pouquinho, mas apareceu. Ele reduz bem a luminosidade dela, né? E aparece essa mensagem, né? Que a gente tem que tomar cuidado para ele ficar olhando, que pode danificar os olhos, enfim. Tá? A gente pode simplesmente sair e ele volta como estava, tá? Ou... Vou travar aqui de novo. Ou a gente pode vir aqui, já direto, e desligar essa opção, independente da tela que a gente tiver, tá? Ou a gente pode vir aqui no menu e fazer isso. Aqui está o menu, então, de linguagem, tá? Como vocês vão ver aqui, a gente só tem duas opções. Então, essa opção aqui é chinês e inglês. Não tem outra opção. Infelizmente, é só essas duas opções aqui. E aqui é para a gente voltar o projetor para as configurações de fábrica, tá? Voltando aqui, então. A gente tem essas questões aqui de economia de energia, tá? Aqui a gente pode escolher um tema, né? Para poder fazer de... É... Salvamento de tela, né? Então, aqui tem algumas opções, né? É de padrão, ele está com essa daqui, tá? Mas a gente pode mudar para a qual a gente quiser aqui. Além disso, a gente pode colocar também a questão de... O tempo, né? Em quanto tempo ele vai aparecer. Se ficar dois minutos sem mexer. Cinco, dez, enfim. Então, se não estiver reproduzindo nenhum tipo de conteúdo, após dois minutos é o padrão, ele vai entrar naquele screen saver, tá? Aqui, no caso, a gente quer colocar também um som, né? Então, quando ele entrar nesse screen saver, ele vai tocar um somzinho relacionado ao tema que você escolheu aqui, tá? De padrão, ele vem desligado. A gente vai manter desligado aqui e vou voltar. Aqui a gente tem configurações de segurança. Então, aqui a primeira opção é, no caso, instalar aplicativos, né? Apps que não são licenciados pela... No caso, a lojinha de aplicativos do projetor, tá? Então, aqui ele vem com a opção de recusar, tá? Mas a gente pode ativar essa opção e, a partir daí, a gente pode colocar um pendrive e instalar outros tipos de aplicativo. Não fiz o teste para poder tentar instalar Netflix, YouTube, enfim, mas pode ser que seja possível, tá? Aqui também, com relação a restrições públicas, enfim, outros lugares. Aqui a questão de proteção com dispositivos também externos, né? Um Huawei, um AirPlay e alguém tentar conectar um celular, então você pode colocar um on ou off para uma cena relacionada a isso. Enfim. Aqui a gente tem informações sobre o projetor. Então, ele vai vir de novo com o nome dele aqui. A gente pode clicar aqui e fazer a alteração também. A gente tem informações sobre o sistema. Então, ele vai falar aqui o tipo de conexão Wi-Fi que ele usa, resolução de tela, que é o Ultra HD. Ele é um projetor 4K nativo, tá? Inclusive, se eu não me engano, ele é o projetor 4K nativo mais barato, assim, e custo-benefício. Ele é um projetor excelente. Ele é um Bluetooth, que é 5.0. Processador. A memória interna, né? 4 GB de memória RAM. 64 GB de HD. No caso, é SSD, tá? Enfim. O número do serial dele e o modelo. Aqui a gente tem, de novo, com relação ao espaço, né? Aquele que ele tá mostrando até as questões da divisão, né? Então, o sistema ocupa 6.5 GB. Aplicativos, né? 596, vídeo 7.5 e outras coisas 50 MB, né? Totalizando ali o espaço livre 52.5. Informações sobre a internet, de novo, tá? Informações sobre o software. Informações aqui relacionadas ao update, né? Então, atualizações a gente pode deixar ligado, desligado. Informações legais, enfim. Bom. Nessa parte aqui, a gente tem as configurações de imagem e vídeo, tá? Nessa parte aqui, a única coisa que a gente vai colocar, se a gente quer que as configurações sejam feitas de forma automática, tá? Eu acho interessante a gente deixar desligado, pra que a gente possa ter acesso às outras informações. Então, aqui a gente tem a opção imagem, tá? Então, aqui a gente tem algumas configurações relacionadas à imagem. Então, aqui, ao brilho, né? A gente pode escolher o modo, né? Então, a gente pode ir mudando o modo aqui. Pro teste, eu vou deixar aqui em VIEM MODE. Parâmetros de imagem, Standard, Movie, Shield. E assim vai, Sport. E a gente pode também personalizar aqui e alterar aí o brilho, contraste, saturação, claridade, tom, enfim. Temperatura de cor, conforme a nossa necessidade. Aqui também é com relação à melhoria de qualidade de imagem, se a gente quer ativar ou desativar essa opção. Aqui, compensação de imagem, tá? Isso aqui tá relacionado a... Quando você vê uma imagem em movimento e fica aquela sombra, né? Alguma coisa assim. Então, a gente pode colocar aqui, se a gente quer que faça uma compensação com relação a isso, tá? Aqui, a gente tem a opção de deixar desligado isso. A gente pode deixar baixo, médio ou alto, né? Que tipo de projeção a gente quer escolher? Então, esquecer é normal. Aí tem espelhado, enfim. De cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo espelhado, enfim. Aqui, como o projetor, ele tá sendo... A imagem tá sendo projetada de lado, tá? Então, você pode ver que na hora que eu mudo aqui, a imagem fica totalmente fora do parâmetro porque o projetor tá de lado, né? Então, eu tô usando a correção de Keystone aqui pra que ele fique enquadrado certinho aí na tela, tá? Aqui é a questão do zoom, tá? Então, como se dizer que minha tela fosse menor, eu poderia diminuir aqui, tá vendo? E a gente poderia enquadrar a imagem dentro de uma tela menor, mesmo com uma distância maior. Tá? No caso aqui, ele tá 100%, eu não conseguiria aumentar, tá? Mas eu consigo diminuir, que é bem interessante. Quando a gente diminui aqui, ele habilita, na verdade, essa opção aqui também, que é pra gente poder angular a imagem, né? Então, como ela ficou menor do que a capacidade de projeção, a gente pode selecionar se quer jogar a imagem um pouco pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo, enfim. É bem legal também essa opção. Facilita bastante aí. Aqui fala com relação ao foco, né? Então, clicando aqui, ele vem pra correção de foco automático. Se eu clicar nas restas direcionais pra direita ou pra esquerda, eu ajusto o foco de forma manual. Aqui, no caso, o foco automático tá ligado, a gente pode desligar também. Quando o foco automático tá ligado, a gente pode escolher o método que a gente quer utilizar, tá? Aqui seria pra calibrar a questão do foco automático. Aqui, correção unidirecional, tá? Ou midirecional, melhor dizendo. Se a gente quer deixá-la ativada ou desativada. No caso, se ela estiver ativada, a gente pode escolher essas outras opções aqui, com relação a desvio de objetos, por exemplo, se a gente quer deixar ativado ou não. Enfim, alinhamento automático. E etc. Aqui, calibração de autocorreção. Então, a gente pode resetar aqui as configurações relacionadas ao case tone. Aqui, a correção de case tone de quatro pontos. A gente tem, basicamente, três opções aqui. Resetar, que ele voltaria pras questões de fábrica. Ou a gente pode fazer aqui ajuste rápido. Ou a gente pode voltar, tá? Ou, dentro do ajuste rápido, clicar no botão do centro aqui. E a gente vai direto aqui pra correção de quatro pontos, tá? Na correção de quatro pontos, então, a gente vai escolher o ponto que a gente quer alterar. Então, eu vou pegar aqui o canto superior esquerdo. Vou clicar nele aqui. E a gente consegue caminhar aqui com a imagem. Dentro do limite de projeção. Pra achar o cantinho ali. E deixar a imagem adequada ao tamanho da tela. Vou deixar o tela aqui em cima também. Subir um pouquinho. Subir demais. É, acho que é mais ou menos isso. Subir um pouco aqui. Beleza. Aqui, como eu tinha falado, tem a opção de entrar aqui no ajuste fino aqui também. Bom, voltando então. Aqui a gente também tem a questão da correção vertical automática. Que a gente pode deixar ligada. Ou desligada. Voltando então. Aqui a gente tem as configurações de som. Essa opção aqui é... Se a gente quer o som do controle, né? Quando a gente clica nos botões e faça som. Eu deixei desativado aqui pra efeitos do vídeo. E eu, particularmente, prefiro que deixe desligado também. Pra não ficar fazendo barulho. Mas eu vou ligar aqui só pra vocês verem a barulheira que faz. Esse controle, ó. Opa. O projetor tava sem som. Tô aumentando o volume dele aqui. Aí não vai fazer barulho, né? Ops. Eu falho aqui. Não fez som. Ah, já sei porque que ele não fez som. É porque eu tinha testado o projetor. Num receiver meu aqui. Então, ele tá aqui, ó. Ó. Saída de áudio. Tá pra sair no HDMI Arc, tá? Mas eu desliguei ele agora. Tá ligado só o projetor direto. Eu vou voltar aqui. A gente pode escolher opções. Tá vendo? Headset. Enfim. Speaker. Agora vai sair nele direto. Aí. Agora tá saindo áudio aí, como vocês podem ver. Tá bom? Então, é um barulho que, sinceramente, não me agrada. Então, eu deixo ele desligado aqui. Aqui a opção de a gente poder ativar o mudo, né? Efeitos de som, né? A gente pode deixar ativado o double sound ou desligado. Se ficar ativado, a gente pode escolher o mudo, né? Então, aqui tem cinema, game, música, criança, suporte, noite, notícias, enfim. E customizar aqui o custom. Então, a gente pode fazer aqui algumas alterações com relação a outras configurações aqui. Tá? Aqui no caso, eu vou deixar ligado no modo cinema. Um pouco mais de grave. Bom, como falei pra vocês aqui, então, a gente tem a opção da gente estar alterando por onde vai ser reproduzido o áudio. Se vai ser no speaker, no caso, é o próprio projetor. Pela porta ARC ou HDMI. Ou se a gente vai utilizar algum tipo de headset, no caso aí, que ele tem entrada pra fone de ouvido. Tá? Aí, no caso, quando você coloca as outras opções aqui, ele abre aqui essa opção de a gente colocar o tipo de formato que é. Ou a gente simplesmente pode colocar aqui no modo automático e ele vai configurar sozinho. Bom, esses menus aqui na parte de baixo, basicamente, são relacionados ao mercado da China. Tá? Então, que conta da Formulv, enfim. A gente não vai utilizar. O único que dá pra ser utilizado aqui é o Bluetooth. No Bluetooth aqui, a gente pode fazer as seguintes configurações. A gente pode estar adicionando caixinhas por meio Bluetooth. Então, a gente pode conectar uma caixa JBL, ou um som de bar Bluetooth, ou mesmo o Home Theater Bluetooth. No caso aqui, ele não tem nenhum dispositivo pra gente estar conectando. Vou voltar aqui. Mas eu vou entrar aqui nas outras opções só pra vocês darem uma olhada. Então, aqui nessa opção, como vocês podem ver, é pra gente estar alugando no sistema da Formulv pro meio do padrão da China. Aqui, a gente tem algumas opções aqui já predeterminadas de Bluetooth pra conexão de microfone, no caso dos speakers, e no caso aqui do controle remoto. Tá? Aqui é a opção Bluetooth, a gente tem aquelas opções, ou a gente pode fazer uma busca por aí. Aqui, a gente tem a questão de fazer a... de logar na conta, né? Só que, como eu falei, é apenas pro mercado chinês, então não teria opção. Então, no caso ali, tá não logado. A gente não consegue alterar isso aqui, porque a gente tem que entrar com um e-mail e uma senha. Né? Aqui ele fala que tem a opção pra gente estar criando. Aí a gente poderia utilizar algumas opções aí de voz. No caso, ele já tá até ativado, tá? Então, ele até fala aqui, ó, depois que você dizer xiaoming, tongshu, sei lá. Né? Então, aí ele vai dar uma opção pra ele poder estar ligando. Tá? Bom, basicamente, essas são as configurações que a gente tem aqui. Voltando, a gente tem as mesmas configurações relacionadas ajuste de case tone e de foco de imagem aqui, né? Então, aqui seria uma forma mais rápida de a gente estar acessando esse tipo de sistema sem ter que ficar procurando lá no menu, tá? Então, a gente teria basicamente essas duas opções aqui e essa opção aqui de transmissão wireless, tá? A gente tem as opções aqui de fazer o pareamento. Sinceramente, falando pra vocês, eu testei elas com um iPhone 12 e um telefone da Xiaomi, tá? Não funcionaram, tá? Eu não consegui fazer esse pareamento aí pelo iOS Projection nem o Xiaomi Mi Projection. O que eu consegui fazer pelo Miracast, tá? Mas, sinceramente, pra quebrar um galho, deixa a desejar, tá? Tem travamento de imagem, enfim. O ideal seria utilizar esse sistema pra estar mostrando algum tipo de foto, alguma coisa relacionada a isso. Vídeo eu já não recomendo. Eu acho que ficaria melhor utilizar aí um pendrive, talvez, que vai ter menos travamento, tá? E no caso, pra fazer o espelhamento do celular, seria isso. Se a gente for utilizar algum outro tipo de aplicativo, que como eu falei pra vocês, a gente não tem um sistema Android aqui com opção de loja, né? Você pode ver que as lojas e as opções aqui são todas pra China. a gente vai ter que utilizar aí um dispositivo externo, no caso, um stick, um fire stick, enfim, um stick, um box TV, alguma coisa relacionada a isso. Então, eu vou entrar aqui, ela já identificou ali, pode ver que aparece lá Amazon Fire, tá? Do HDMI 1. Eu vou até entrando nele aqui pra gente poder estar olhando outras configurações. o caminhão de lixo vai passar bem agora. Bom, então a gente tá aqui na tela do fire stick, tá? Eu vou até entrando no YouTube agora pra estar mostrando pra vocês aí algumas configurações relacionadas à imagem e som do projetor. Bom, galera, estamos com o vídeo aqui aberto, então. Tá um vídeo em 4K, tá? Deixa eu mostrar aqui as configurações pra vocês. Ali, ó, automática 2160p, tá? Lembrando que eu tô com as luzes acesas até agora, tá? Eu fiz o teste inteiro com vocês com as luzes acesas. Esse é um projetor de 2500 ansilumens. A luz dele é muito forte, dá pra assistir tranquilamente qualquer tipo de conteúdo aqui nessa sala com a luz acesa, com o sol batendo na minha janela, com a porta aberta. Enfim, realmente é um projetor muito bom mesmo, espetacular. Eu vou fazer agora... Eu vou fechar a porta e a janela, tá? Só pra vocês terem aí uma noção com relação a essa questão da luminosidade aí, a alteração de imagem. ambiente com a luz mais controlada agora. Vou passar um pouquinho aqui na frente da tela. Um link pro barulho que é a minha janela aqui com o persiano. E ela tá... Tá com o motorzinho estragado, então por isso eu tô fazendo de forma anual, ficou meio barulhento. Bom, como vocês podem ver, o ganho de qualidade de imagem já foi muito surpreendente, muito surpreendente mesmo. A qualidade de imagem é muito boa. Vou tá apagando a luz central agora, que é a principal, a mais forte. Eu tô com as arandelas acesas ainda, tá? E... É incrível a imagem que tem esse projetor. É um 4K nativo, é realmente um espetáculo. É uma pena que com a imagem, com a filmagem, a gente não possa transmitir toda a qualidade que eu tô vendo aqui agora pra vocês. Eu vou deixar o projetor agora aqui no áudio, né? No mudo, tá? Só pra ficar melhor aqui pra gente poder estar conversando. Eu vou apagar a outra luz também agora pra gente ficar escuro completo. Agora a gente só tá com a luminosidade do projetor, tá? Então realmente aí a qualidade de imagem é muito bacana. Ele tá com as imagens aí da Alemanha, que também é um país muito bonito. Bom, eu vou acender aqui as luzes novamente, só pra gente tá vendo algumas coisas com relação à configuração. Vou acender a luz principal aqui, a mais forte. A gente tem um pouco de perca aqui na qualidade de imagem, mas é muito pouco, realmente é muito pouco. Daria pra assistir de forma tranquila desse modo. Bom, o que acontece? Tem muitas configurações com relação à imagem, som, que ficam bloqueadas. pra gente poder estar alterando por conta do sistema operacional. E elas só são liberadas pra nós quando a gente conecta um dispositivo externo, no caso, o Fire Stick que tá lá. Então, com o controle aqui, tá? Opa! Com o controle aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar nesse botãozinho aqui de opções aqui, e ele vai abrir um menu lá na parte superior. Tá? Então, nesse menu aqui, a gente tem algumas configurações relacionadas à imagem aqui que a gente pode estar fazendo. Então, aqui, o modo adaptativo, enfim, parâmetros de imagem, ser esporte, no caso aqui, cinema, ele fica um pouco mais escuro. Então, a gente tem o modo game, tá? E a gente pode personalizar ele também aqui, e colocar o brilho, a saturação conforme a nossa vontade. Tá? Vou deixar no modo standard, tá? Só pra gente poder estar molhando aqui. Com relação ao brilho também, a gente pode colocar aqui essas duas opções, no modo office ele fica um pouco diferente. Tá? Efeitos de som, no caso do cinema, mas a gente pode alterar ele também aqui e também customizar conforme a nossa preferência. Tá? O interessante de estar alterando essas configurações aqui é que a gente pode olhar de forma prática diretamente no vídeo o que ela vai impactar, né? Na nossa experiência de estar assistindo. Tá? Aqui tem algumas configurações relacionadas aí ao aplicativo, né? Ao dispositivo, melhor dizendo, né? Então, opa! Pausei aqui o vídeo sem querer que eu demorei muito. Outra coisa interessante é que vocês podem ver que eu consegui mexer no YouTube pelo controle do projetor, tá? Então, existe essa opção, tem esse pareamento e a gente consegue fazer alterar as funções sem estar utilizando o controle do Fire Stick. A gente consegue usar apenas o controle do projetor para alterar som, enfim, outras configurações aqui também, configurações avançadas, né? Aqui é aquela compensação de movimento, né? Então, a gente pode fazer um teste aqui conforme a gente vê, né? Sem compensação nenhuma, com compensação, né? Aqui é uma imagem praticamente estática, né? Então, a gente não consegue perceber muita alteração, mas numa imagem em movimento mais rápido a gente consegue, aí talvez no filme do Flash, né? Ver se realmente funciona. Então, aqui também, com relação ao tipo de HDMI, né? Se é 1.4, 2.0, 2.1, a gente pode colocar aqui de forma manual ou pode deixar em uma forma automática, né? Onde ele vai reconhecer, caso cliquei aqui, ele está agora processando. Entramos aí numa propaganda. Eu vou pular a propaganda aqui com o controle da Form Movie, pulei. Tá? Então, é bem legal mesmo, bem interessante. Então, a gente consegue aí pausar o vídeo, aí eu pausei o vídeo, voltou o vídeo, pausei de novo, a gente pode adiantar o vídeo, tudo isso com o controle aí, ó, da Form Movie. Tá? Então, é bem prático mesmo, bem interessante, aí a questão do mundo, né? Então, a gente não precisa estar utilizando aí o controlinho do Fire Stick, tá? Com relação ao áudio, tá? Do projetor. Realmente, o áudio dele é surpreendente, eu cheguei a fazer vários testes aqui com músicas, pedaços de filme, enfim, e o áudio é muito bom. Eu vou aumentar aqui ao máximo. Ele tem um sistema 2.1 canais, tá? Eu tô numa sala aqui de aproximadamente 12 metros quadrados, e sinceramente falando, não haveria nem necessidade de colocar algum outro tipo de speaker aqui, porque a qualidade de som é muito boa mesmo, é muito alta, tá? Eu acabei estalando um sistema que eu já tinha, tá? De 5.1 canais, mas se eu não tivesse, eu não compraria nada, porque realmente o som dele é muito bom e funciona de uma forma bem interessante. Cheguei a testar em ambientes abertos, tá? Em ambientes abertos, se tiver com muitas pessoas, ele realmente deixa a desejar por conta de, obviamente, a gente não poder se aproveitar aí do retorno, né? Do áudio, que as paredes aqui nesse ambiente fechado nos proporcionam, né? Então no ambiente aberto a gente perde muito, então fica um pouco mais complicado, mas mesmo assim muito alto, tá? Inclusive, as caixinhas de som dele, o projetor em si, a gente pode utilizar ele na função de apenas áudio, tá? Se a gente vier aqui no controle e apertar o botão pra desligar, ele vai abrir essas opções aqui, tá? Então o que acontece? A gente pode parear o nosso celular, que é o meu Bluetooth, colocar um áudio, né? Ou utilizar mesmo algum aplicativo de música ou coisa assim parecida com os sticks aqui e a gente colocar aqui pra desligar a tela, né? Então ele ficaria apenas com o áudio, né? Que seria bem interessante. Aqui pra gente reiniciar o aparelho, aqui a gente desligaria ele, né? Se a gente deixar aqui no mexer, ele vai desligar. Aqui no caso que eu falei pra vocês e aqui, ó, é pra gente alterar algumas coisas relacionadas também ao mercado chinês, tá vendo? Então, não sejam configurações aqui relacionadas para a nossa. Opa, voltando aqui, tem essa última opção aqui e aqui também é pra ele poder tá desligando, né? No caso, com certo delay, né? Então ele desligaria em mais tempo, Aqui no caso a gente desligaria em 20 segundos e aqui ele demoraria 15 minutos, tá? Pra poder tá desligando o projetor. É interessante essa opção aqui, no caso, pra quem tá projetando no quarto, talvez, e quer colocar algum time relacionado aí pra poder dormir. A gente pode colocar pra cima ou pra baixo e a gente consegue alterar o tempo, né? Ou também crianças, controle de crianças, ah, você vai assistir TV por uma hora, então você pode colocar aqui uma hora, depois de uma hora vai desligar o projetor. 15 minutos até duas horas, né? Então, é bem interessante essa função mesmo. Pode ajudar aí. Vou apertar aqui o botão central da Fórmula 1 de novo pra voltar. Nessa opção de tela ou até mesmo nessa daqui, tá? A gente tem uma outra opção de configuração rápida que seria apertar aquele botão de configuração de novo, tá? E a gente abriria esse menu lateral do lado esquerdo, tá? Aqui a gente já poderia escolher direto aqui os dispositivos externos, a gente poderia ir pra parte, né, de configurações, enfim, o login chinês. A gente tem a opção de home, né, que seria aqui e a gente também já pode vir direto aqui pra configurações, tá? Então, seria talvez aí uma outra maneira de ativar e chegar no caminho aqui destas configurações, tá? Bom, gente, acho que basicamente é isso que eu tinha pra falar sobre esse projetor, tá? Ficou um vídeo longo, extenso, é bastante função, queria mostrar o mais detalhado possível pra vocês todas essas funções relacionadas ao projetor. Outros pontos interessantes que eu gostaria de falar sobre esse projetor é sobre a voltagem dele, tá? Muita gente me perguntou se ele é bivolt ou não, tá? Ele não é bivolt, tá? Ele é um projetor 220, porém, ele ficou o teste inteiro funcionando em 110, tá? Ele ficou o teste inteiro funcionando em 110, o stick está sendo alimentado por ele e não tive nenhum tipo de problema aqui com relação aos testes em 110. Fiz em 220 também, funcionou de forma perfeita, os vendedores na China lá, quando a gente pergunta, eles falam que é bivolt, mas sinceramente falando, não acredito que seja, não vem essa informação marcada na fonte dele, tem marcado apenas que é 220, mas ele funciona no 110 sem problemas. Eu testei com o Mi Stick, tá? O Mi Stick teve problemas de alimentação, tá? Então, quando eu coloquei ele na porta USB, apareceu uma mensagem, tá? Que ele estava com pouca, pouca energia, tá? Aí, o que aconteceu, eu tive que colocar ele numa tomada externa, né? Então, eu coloquei uma outra fonte ali e liguei o Mi Stick numa fonte externa, aí ele funcionou de forma perfeita, tá? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês aí com relação a esse projetor. Provavelmente devo ter esquecido de alguma coisa, alguma coisa deve ter ficado faltando aí, provavelmente eu trago outros vídeos aí mais curtos relacionados a esse projetor para falar de coisas pontuais, sobre configuração e outras funções dele. Bom, galera, é isso então, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado por você que se inscreveu nesse vídeo, muito obrigado por você que já é inscrito, muito obrigado mesmo de coração, muito agradecer a vocês, se eu pudesse dar um abraço em cada um de vocês, é de verdade que eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, espero logo poder bater em mil, dez mil, quem sabe um dia atingir aí e poder conquistar a plaquinha do YouTube de cem mil inscritos. Muito obrigado de coração, a gente se vê no próximo vídeo, até mais, um forte abraço para vocês, fui!